Tudo bom, pessoal? Sexta-feira, tô aqui em Woodlands. Tempinho aberto, mas frio, e eu resolvi gravar aqui, enquanto eu tô esperando no carro, resolvi gravar pra vocês esse vídeo por uma situação que aconteceu na quarta-feira, agora passada. De manhã eu tive uma reunião com uma pessoa, não é cliente nosso, não sei se ele será, mas eu resolvi contar essa história aqui pra vocês, porque eu tenho discutido bastante aqui com os meus sócios, e a gente realmente, é difícil a gente achar uma solução pra esse tipo de coisa, tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nem sempre a solução vai ser efetiva e pode trazer um problemão, tá? Essa pessoa fez o processo deles em 2019, eles tiveram o processo deles aprovado em 2019. Eles pegaram o green card deles em fevereiro de 2020 e se mudaram para os Estados Unidos, tá? Eles estavam no Brasil, eles fizeram um processo direto no Brasil. Chegaram, pegaram o green card deles, vida que segue, houve a pandemia, passou um tempo depois da pandemia e agora, há três semanas atrás, eles receberam uma RFE pedindo documentação relacionada ao business plan deles, tá? Comprovação de implantação, comprovação de abertura da empresa, comprovação de uma série de coisas ali, são oito itens que eles pediram. Mas o que acontece? Essas pessoas chegaram aqui nos Estados Unidos, com a questão da pandemia, eles não operaram o business, começaram a fazer entregas via delivery. Eles compraram duas vans, estão os dois trabalhando, o casal trabalhando com entregas e estão nessa, né? Só que o business plan deles, na verdade, do marido, ele é economista, ele trabalhou muitos anos como gestor financeiro, dentro de banco, depois ele foi trabalhar pessoalmente numa consultoria pessoal dele, numa empresa dele, né? Foi isso que eu quis dizer, às vezes foge aqui a palavra em português do jeito que eu quero. E ele aplicou pra isso, né? E ele foi aprovado pra isso. Porém, ele está hoje trabalhando no delivery. O que que acontece? Até a parte da pandemia, o fato dele não ter implantado isso durante a pandemia, é justificável. Eu entendo que você consegue explicar isso pra um agente. Mas a pandemia já acabou há mais de ano, né? Um ano e meio aí, pelo menos. Como é que a gente explica que ele não implantou o business plan dele? Abre uma empresa agora e faz essa justificativa? Não tem como, né? E eu sugeri pra eles, eu falei, olha, conversa com quem aplicou o seu processo e deixa que ele ache aí uma estrutura, porque pra gente entrar nesse momento sem cópia integral do processo, e ele fez o processo dele com um escritório de consultoria, não é advocacia. A chance dele conseguir cópia desse processo inteiro, não sei nem se eles vão ter, né? É uma situação extremamente delicada. Mas por que que eu quero contar isso aqui pra vocês? Porque eu não sei se isso vai se tornar uma tendência, né? Eu não sei se essa história da imigração mandar a RFE depois de concedido o green card, se isso vai se tornar uma tendência. E, obviamente, a não aplicação, a não atuação dentro daquele business plan, eu entendo que caracteriza a fraude, a má fé na aplicação do processo. Você aplica um processo dizendo que você vai fazer X coisas muito legais, os Estados Unidos acreditam nisso, e a pessoa vai trabalhar com o delivery. Não tem absolutamente nada a ver com o business plan, e, obviamente, não atende o requisito de interesse nacional, que seria aí a questão do EB2 dessa pessoa aí, né? Do NW, do EB2, são duas coisas distintas. Então, quis gravar esse vídeo pra vocês justamente pra esse tipo de alerta, porque eu tenho visto muitas pessoas fazendo algo totalmente diferente daquilo que eles se propuseram a fazer no business plan. E essa reunião que nós tivemos na quarta-feira foi um... Opa! Tem coisa acontecendo aí. Eu já vim alertando pra vocês que poderia acontecer, mas eu imaginava que eles só fossem questionar isso na hora de uma entrevista pra cidadania ou numa renovação de green card. Eles agora mandaram essa aqui. Não sei se podem mandar pra mais pessoas, não sei se eles podem efetivamente questionar outras pessoas, não sei, né? Não sei se, de repente, foi uma amostragem que eles pegaram, até porque eles não teriam condição de fiscalizar absolutamente tudo, mas pode ser por amostragem. E a gente não sabe se essa amostragem você pode estar no meio delas, né? Então, não sei, mas, de novo, uso esse vídeo pra reiterar um milhão de vezes. Não escreva algo que você não consegue cumprir, tá? Se você não der certo o business e por qualquer uma situação, ok, junte todas as provas de que você tentou, fez o possível e o impossível pra fazer a implantação. Se não deu certo, ok, não deu certo, isso é um risco de qualquer negócio. Mas você nem sequer abrir ou nem sequer tentar por um período que eu acho que seja justificável, ah, tentei um mês, não deu certo, acabou. Não, isso não é tentar, tá? Você tentar, insistir, investir e não dar certo, você agiu de boa fé. Você não tentar ou, ah, fazer de conta que tentou, agiu de má fé. Tem risco, sim, de ter o seu green card revogado. Prestem muita atenção nisso, certo? Se você já viu isso, deixa escrito aqui embaixo se você já recebeu alguma FE nesse sentido, se você já sabe de alguém que recebeu. Com certeza vai ajudar outras pessoas. Essa foi a primeira pessoa que entrou em contato conosco falando sobre isso. Imagino que devem ter outras. Se você souber, anota aqui, conte o que aconteceu. Vai ajudar bastante para que as pessoas entendam que não devem mentir em business plan, muito menos mentir em processo para achar que não vai ter nenhum tipo de fiscalização depois. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Se vocês viram esse vídeo durante a semana, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Abraço.